Olha, essa mulher que acabou matando o marido, imaginem, não justifica, em hipótese nenhuma, matar ninguém por nada. Agora, senhoras e senhores, imaginem o que essa mulher sofreu na mão deste homem. A mulher quando vem tomar esse tipo de atitude, é o fim da picada, é o limite da mulher, é o limite. O delegado sacou na hora, suicídio não é, aí não tem suicídio. Mas viu que tinha ali naquele ambiente, um lugar de luta, um lugar de briga, um lugar de, sabe, de troca-tapas, até chegar, lamentavelmente, a tragédia. O que essa mulher deve ter sido espancada e o marido dela já tinha antecedentes, já tinha lá, ó, agressão doméstica. Vocês imaginem o que essa mulher passou. Justifica? De forma nenhuma. Ela poderia ter saído da casa? Poderia. Às vezes não tem pra onde ir. Às vezes o marido, o ex-marido não deixa mais em paz. Sabe aquela história? Não é mais minha, também não é mais de ninguém. É o machismo brasileiro. Isso é que é machismo nojento. Esse eu sou contra, totalmente contra. É minha mulher, meu produto, e é um Fusca, é? E é um Cossel, né? É meu. É meu escorte. Oi, tu comprasse onde? Quando? Como é isso? Tá no teu nome documento? Minha mulher. A minha, o meu produto. Mas que coisa é essa? Não dá mais, você para. Não espera chegar no limite, não. Moças do meu Brasil, meninas do meu Brasil, no momento que o teu namorado, companheiro, noivo, levantar a mão pra você, olha, saia. Nunca mais queira ver a cara dele. Nunca. Vai por mim. Porque se você apanhar uma vez e perdoar, você vai apanhar de novo na cara. Você vai bater e vai ficar mentindo pra sua mãe. Não foi lá na escada, foi no chuveiro, eu caí de mau jeito. Ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar na sua história. É melhor você não dizer nada à sua mãe. Já que você gosta de apanhar, não leve não, porque sua mãe vai sofrer seu pai. Vendo a filha apanhar do marido, do companheiro que era pra proteger, que era pra amar. Vendo a filha apanhar, não poder fazer nada. Tu é doido. Então é melhor você não dizer nada. É igual aquela moça, Elis. Aquela moça que toda vez que briga com o marido, corre pra mãe e me separei. No outro dia volta. A mãe fica contra o rapaz, o pai também, lógico. Com uma semana ela volta. Não, voltei. Ele pediu desculpas, disse que não fazia mais. Daqui a um mês, a mamãe eu voltei. Ele não presta. E por que você voltou? Você tem que criar. Vergonha na cara. É dizer não. Sofra um mês, dois meses. Homem é igual a ônibus. Você perde um aqui, daqui a uma hora passa outro. Pode até demorar. Mas homem é igual a ônibus. Perdeu um. Vai demorar, vai demorar. Tá menino. Daqui a pouco, opa, olha ele. Escreva o que eu estou te dizendo. Outra. Não confie na história daquele cara que diz que está arrependido. Que nunca mais vou fazer. Ele manda um café da manhã. Flores. Vai no trabalho dela. Ele perturba até a mulher perdoar. Ele vai encher o saco da coitada na empresa, na igreja, onde ela estiver. Até ela perdoar. Quando ela cansar, dizer. Tá bom. Vou lhe dar uma chance. Na primeira oportunidade, ele bate na tua cara de novo. Aí eu vou perguntar. Tu quer morrer agora, né? Tá esperando o quê? Bora!